O Junco, um pássaro vermelho chamado Sofleiro, que aprendeu a cantar o hino nacional. Uma galinha pintada chamada Sofrago, que aprendeu a esconder os seus níveis. Um boi de canga, o sofrido. De canga, entra inverno, sai verão. A barra do dia mais bonita do mundo e o pôr do sol mais longo do mundo. O cheiro de alecrim e a palavra açucena. E eu, que nunca vi um açucena. Os cascos de telha de vidro, som de martelos amolando as enxadas. Aboio nas estradas. Homens cavando o leito da terra. O cuspe do fumo mascado da minha mãe. A queixa muda do meu pai. As rosas vermelhas e brancas da minha avó. As rosas do meu bem-querer. Hei de te amar até morrer. Essa é a terra que me pariu.